Naquele prego Tendurei meu laço O arreio do Picasso Cavalo de estimação E um par de esporas Que custou muito dinheiro E o chapéu de boiadeiro Que eu lhe dava no sertão Naquele prego Tendurei muito cansaço Muito suor do mormaço E poeira Do estradã E quantas Vezes minha mágoa Pendurei Sentimentos eu guardei Pra não magoar Teu coração De agora em diante Vou tirar Dele meu laço O arreio do Picasso E as esporas Vou guardar Naquele prego Naquele prego Pendurei uma sacola Cheia de livro Da escola E vontade E vontade de estudar Quando amanhã Quando amanhã Você estiver aqui sentado Lembrando o nosso passado Olhando o prego Pioneiro Quero que seja Quero que seja Um doutor bem afamado E diga sempre em alto brado Sou filho De um boiadeiro Para amanhã Para amanhã Para amanhã Para amanhã Que nem